Espero que isso seja um fato, porém às vezes não é, porque a própria lei Maria da Penha, ela foi criada por causa de uma mulher que ficou paraplégica a partir de uma violência doméstica. E isso acontece todo dia ainda, mulheres são mortas todos os dias, não só mulheres, porque quando a gente vai falar, a gente esquece que a gente vive numa sociedade hostil, que as pessoas tratam os animais como animais irracionais, esquecendo que o ser humano age de forma mais irracional do que os próprios animais. Dizem que os animais não têm sentimento, mas animais não agridem ninguém se ninguém invadir o espaço deles. E os seres humanos agridem o bel prazer de ver os outros sofrer, de ver o outro triste, de ver o outro subjugado. Então a gente tem que analisar muito isso. Os discursos são necessários, os exemplos são necessários, porém muitas das vezes eles não mudam. Não porque não tem peso, é porque a sociedade ainda não tem consciência para ver, para enxergar a importância de cada acontecimento, de cada movimento que deveria ser visto, falado, ouvido. Igual aconteceu com Marielle Franco e até hoje ninguém sabe quem tirou a vida dela. Não sabe ou não quer saber, ou faz que não sabe, mas ela era semente. E ela, como eu e como muitas outras mulheres, somos semente. E ai daquele que tocar na gente, porque vai espalhar essa semente por todo o globo. E ninguém vai calar as nossas vozes, mesmo quando tirar as nossas vidas, porque as nossas vidas vão além do que a gente fala. As nossas vidas vão além dos discursos. As nossas vidas vão além dos problemas diários. A gente é além de tudo isso.